Olá pessoal, está começando mais um vídeo exclusivo para vocês, trazendo as principais novidades e as notícias mais relevantes. Vou começar falando então sobre esse esfaqueamento que aconteceu em uma estação ao lado do aeroporto de Osaka. A gente vai falar também sobre a inflação no Japão, mais capítulos que falam sobre essa situação. E também a gente vai falar sobre outras questões como o lançamento do míssel do Japão. Não foi um míssel lançado pela Coreia do Norte, míssel lançado pelo Japão. Mais informações então fica até o final do vídeo. Logo de cara, para poder apoiar o canal e garantir que vocês vão receber vídeos todos os dias, já clica no botãozinho do like aqui embaixo. E não se esqueça, se ainda não for inscrito, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Combinado? Engajamento de vocês é muito importante para a gente continuar produzindo os conteúdos diariamente. Quanto menos engajamento, menor o engajamento também da nossa parte. Reciprocidade é a palavra de lei nesse momento. Vamos começar então pela notícia sobre esse esfaqueamento que aconteceu. Muita correria próximo da estação de trem que conecta a parte principal, justamente no Japão, até a ponte que conecta o aeroporto de Osaka, o aeroporto de Kansai, especificamente, na região de Izumissano, ao sul de Osaka. Muita correria porque um dos passageiros, ou supostos passageiros, foi responsável pelo esfaqueamento de três pessoas, totalmente aleatoriamente selecionadas. Segundo a investigação que a gente pôde obter acesso nesse momento, o crime aconteceu no período da manhã, por volta das nove horas, entre nove e dez horas da manhã, desse domingo, ou seja, do dia que a gente está gravando o nosso vídeo. Então, é uma notícia importante, impactante e conectando-se a um ponto de forte tráfego de pessoas. Como vocês podem ver, é um ponto, a última estação que liga, basicamente, a estação mais próxima do aeroporto, a não ser a de dentro do aeroporto de Kansai. Mais investigações, atualizações que a gente for obtendo, a gente vai trazendo aqui para vocês. Agora, um alerta de insolação no Japão. Foi emitido pela agência meteorológica. Para quem não sabe, a agência meteorológica é o órgão que faz a gestão de todas as questões dos fenômenos naturais, desastres naturais, e também questões relacionadas ao forte calor. Nesse momento, como vocês podem ver, alguns locais, principalmente na região de Tóquio, estão aí, Tóquio, por exemplo, e outras regiões, estão com alertas e exposição de insolação. É isso mesmo. E, para quem acha que, como eu digo para vocês sempre, que 36 graus, né, eu falo, ah, pessoa que mora no Brasil e mora no Rio de Janeiro, acha que 36 graus é normal, no Rio de Janeiro faz 40. Pois é, tem uma diferença. Uma idade relativa do ar é muito superior no Japão. A sensação térmica, ela sobe para o seu corpo a um nível que você talvez nunca tenha sentido na sua vida. Então, o calor extremo do Japão é muito preocupante. Então, na região aí, uma vasta parte da região oeste do norte do Japão, ou seja, na porção um pouco mais do noroeste, está, sim, com vários alertas de insolação. É importante vocês ficarem muito ligados. Por quê? Para não passarem nenhum tipo de problema. E eu digo para vocês também que, nessa época do ano, se não precisar sair de casa, não saia. Até para você não correr nenhum tipo de risco de insolação, ou mesmo que possa ser prejudicial à sua pele e muitos outros problemas que possam ser decorrentes disso. Agora, uma notícia diferente. Diferentemente daquilo que muita gente pensava, o Japão, que até então era um país militarmente pacífico, e que atuaria apenas na sua defesa com seu sistema antimíssel, Pois é, ele fez vários disparos de mísseis antinavio tipo 12, e ocorreu próximo aí na região da Austrália. É isso mesmo. Parece que o Japão está ditando um novo ritmo, pelo menos do ponto de vista de produção militar, e, consequentemente, dá uma mensagem, não só para a Coreia do Norte, mas para o resto do mundo, de que é, sim, uma nação que está se protegendo militarmente, e não somente isso, está pronta também para atacar aqueles que possam agredir o seu território, ou que ameacem constantemente o território, como é o caso da Coreia do Norte, que tem ameaçado consistentemente o Japão. Em contrapartida, um pouco antes, a Coreia do Norte disparou mísseis de cruzeiro no Mar Amarelo. E também tem mais informações, como vocês podem ver, sobre o silêncio de um soldado norte-americano que cruzou a fronteira irregularmente das Coreias, e nesse momento também encontra-se com pouca informação disponível. Ou seja, enquanto o Japão fez o disparo do míssel antinavio, mostrando aí o poderio bélico, principalmente mandando uma mensagem para a Coreia do Norte, a Coreia do Norte também não parece estar reagindo pacificamente a essas questões. Vamos falar agora rapidinho para vocês, um recado importante para quem está procurando passagens aéreas do Brasil para o Japão, do Japão para o Brasil. Presta atenção, por quê? Porque a Agisai Travel é a melhor agência do mercado, quem diz isso são os clientes, basta você abrir o Google e pesquisar a respeito, as menores cotações do mercado, com certeza, e também o melhor atendimento, melhores condições de pagamento, condições flexíveis, principalmente para quem tem cartão de crédito emitido no Brasil. Para você ter acesso, então, às cotações, manda mensagem aqui, ddd119303001, manda WhatsApp para esse número, e aguarde um retorno. As cotações são feitas exclusivamente pelo WhatsApp no sistema de troca de mensagens de texto. Vou falar também agora, sobre uma notícia importante, principalmente para quem mora no Japão. Até o final de 2023, mais de 35 mil produtos da cesta básica, ou não da cesta básica, principalmente relacionados a produtos alimentícios, bebidas de uma forma geral, deverão sofrer mais um aumento. É isso mesmo, como vocês podem ver, ao todo, esses produtos representam aí uma grande parte daquilo que é consumido no dia a dia dos japoneses e também daqueles residentes, de uma forma geral, que não são de nacionalidade japonesa. Então, como vocês podem ver, a perspectiva é, sim, de reajustar o preço mais uma vez. É por isso que você não deve acreditar, principalmente nos números de inflação, que dizem que a inflação do Japão aumentou apenas 3%. Considerando a realidade, principalmente os preços que a gente vê na gôndola dos mercados, o reajuste está muito mais perto de 12% a 13% do que dos 3% que são declarados. O índice artificial de inflação que está sendo gerado no Japão é muito preocupante. Por quê? Porque ele, associado a um aumento real dos salários muito baixo, acaba gerando, com certeza, uma perda de poder aquisitivo das famílias que não está sendo percebido neste momento. Isso porque, quando as pesquisas de ganho real, sobre os salários são feitos, eles consideram a inflação oficial do país. Ou seja, como se o aumento real, por exemplo, dos salários tivesse sido 5% e a inflação 3,3%, fazendo com que o salário real da população, por exemplo, tivesse aumentado. Esse é só um exemplo didático. Só que, na verdade, vamos supor que houve um aumento nominal de 5% do salário, mas 13% de inflação. Ou seja, existe uma perda de poder de compra de 7% nesse outro exemplo, que é a realidade. Ninguém aqui acha que está ganhando mais do que antes. A verdade, nua e crua, é que a inflação está, sim, comendo grande parte do poder de compra de quem mora no Japão. E quem nega isso não faz compra no supermercado, porque não está acompanhando a realidade do país. O Japão é um país muito bom, mas, com certeza, não é para qualquer um. Vamos lá. Hong Kong aperta inspeção de radiação por conta das questões relacionadas aos produtos, os frutos do mar, principalmente. Então, nesse momento, como vocês sabem, o Japão está naquela polêmica de despejar a água tratada da usina radioativa, usina nuclear, de várias partículas radioativas decorrentes ali daquele problema que aconteceu em Fukushima. e houve o tratamento da água e o planejamento do despejo. Foi feita uma inspeção pela Coreia do Sul e também por autoridades japonesas, órgãos internos também de fiscalização. Chegou-se à conclusão de que a água estava, digamos, segura para poder ser despejada na região do Pacífico. Porém, após alguma análise e protestos também dos chineses, e que Hong Kong também está conectado a isso, nesse momento, o Japão está sendo confrontado pela irresponsabilidade pelos altos níveis de radioatividade presentes nos frutos do mar, justamente decorrentes da pesca na região próxima daquela que acontece nesse momento que esses alimentos, no caso, frutos do mar, são exportados para as regiões próximas, dentre elas Hong Kong. Então, é uma situação delicada que a gente vê nesse momento, as importações desses países ou exportações de frutos do mar do Japão podem, sim, passar por cheque, justamente por conta da situação de radioatividade presente nas águas, que tem alterado muito o índice de contaminação e, consequentemente, isso está ligando o Japão a um assunto bem complicado e, nesse momento, a gente não sabe quando e se, realmente, essas águas serão despejadas na sua totalidade. Vamos lá, uma informação para vocês importante, principalmente para quem dirige no Japão, muito cuidado. Um acidente numa via de mão dupla em Hokkaido, um carro com passageiros e um carro leve colidiram frontalmente e três homens morreram. Como vocês podem ver, foi uma colisão frontal e, para quem acha que a faixa laranja que divide o duplo sentido no Japão é um pouco diferente a sinalização das vias. Foi uma colisão frontal, infelizmente, uma situação muito triste, lamentável, mas que mostra que o Japão, apesar de ser um país extremamente seguro, não significa que você dirigindo no Japão está 100% protegido. Muito pelo contrário, a realidade é um pouco diferente daquilo que se imagina. Agora, foi emitido pela Agência Meteorológica do Japão um alerta de desastre que foi emitido ontem na prefeitura de Miyazaki, um terremoto com uma magnitude de 4.9 aconteceu na região gerando tremores, mas não alerta de tsunami. Nesse momento, como vocês podem ver, também não teve registro de mortos ou feridos. Então, a atualização aqui é apenas um alerta da Agência Meteorológica que não faz sensacionalismo. A Agência Meteorológica solta aquilo que acontece de fato, assim como nós. Vamos passar aqui para vocês mais atualizações também sobre um caso de que, como vocês estão nessa época do ano, principalmente os brasileiros que não conhecem muito como funcionam as coisas no Japão, aqueles que estão chegando agora, muitas crianças morrem afogadas em rios no Japão. E mais em rios do que no mar, alerta especialistas. Época do ano em que o rio, o nível do rio oscila bastante, ele tende a levar muitas crianças aí na correnteza e, consequentemente, a óbito. Fiquem atentos ao fazerem churrascos nas beiras dos rios, principalmente nessa época que é bem conhecido, e quando a chuva dá uma trégua. Isso porque pode ser muito complicado por conta dessa questão aí de que as crianças não conseguem controlar muito bem as suas capacidades de conseguir nadar contra a correnteza e, principalmente, de não morrerem afogadas numa situação em que elas caem no rio. Mais informações também sobre um caso de contrabando de drogas no Japão. Uma mulher teve apreensão em Narita, mais de 24 quilos de drogas apreendidas, nesse caso nativa de Hong Kong, inclusive, ou seja, estrangeira para o Japão. Nesse momento, foi uma das apreensões, as maiores apreensões que aconteceram no Japão e, diga-se de passagem, a tolerância para tráfico de drogas é zero no Japão. Não só para tráfico de drogas como para consumo também, recreativo ou não. É um país muito rígido com relação à questão das drogas e que tem, sim, um dos índices mais baixos de consumo recreativo ou não recreativo do mundo. Mais atualizações também com relação ao Mundial Feminino, a Copa do Mundo Feminina, para quem não sabe, está rolando. E no jogo de estreia, o Japão bateu a Zambia por 5 a 0. Um jogo que o Japão era a extrema favorita desse jogo, fez o seu dever de casa e vai garantir provavelmente seu lugar na segunda fase porque vem muito forte para esse Mundial. agora para vocês que estão procurando oportunidade de emprego no Japão estão no Brasil e ainda não encontraram são descendentes de japoneses segunda ou terceira geração entre em contato conosco na Jisai o número está aqui em cima para procurar as melhores oportunidades de emprego é sim a melhor agência também para essa questão. Então vocês que gostaram do nosso conteúdo não deixem de clicar no like aqui embaixo compartilhem esses conteúdos com seus amigos porque reciprocidade é importante se vocês gostam desse conteúdo defendam ele defendam mais clica no botãozinho do like comenta aqui embaixo compartilha porque se você não fizer isso o engajamento vai ser proporcional também infelizmente a gente tem que garantir que a gente está com um acordo aqui bem recíproco com relação ao nosso engajamento também então vamos lá pessoal a gente vai ficando por aqui até o vídeo de amanhã porque todos os dias tem vídeo novo no canal Tudo Sobre Japão não perca nenhuma novidade que acontece na terra do sol nascente Tchau Tchau